Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a nossa vinda aqui hoje à tribuna, Sr. Presidente, como já fizeram alguns parlamentares que têm uma atenção especial por esse tema da educação, é para manifestar a nossa satisfação também, a nossa alegria, na condição de secretário da educação do Estado de Pernambuco, de membro titular da Comissão de Educação desta Casa, pelo avanço importante que essa Casa teve hoje na Comissão Especial do Plano Nacional da Educação, com a conclusão dos debates que foram frutos de três anos de diálogo interno dessa Casa e de diálogo dessa Casa com a sociedade, que produziu um documento que vai orientar a política pública da educação brasileira no horizonte dos próximos dez anos. É fundamental que, para que a gente tenha a construção da cidadania do nosso povo, a libertação da nossa gente, como dizia Paulo Freire, que a gente garanta um acesso à educação pública de qualidade. E, para isso, era importante que a gente fizesse esse debate e chegasse a esse norte estratégico. Um documento que trata de todos os níveis da educação, desde a pré-escola até a graduação e a pós-graduação. Um documento que integra a ação do poder público e do Estado brasileiro, dos seus três entes, seja ele o governo federal, seja ele os estados, seja ele os municípios. Um documento que aponta para a melhoria da qualidade efetiva do ensino. E com um avanço muito importante, que é, sobretudo, a garantia de recursos. O Brasil não há discussão em torno da prioridade do tema da educação. Mas era importante que a gente tivesse uma mudança de atitude para que a gente viabilizasse essa melhoria. E essa mudança de atitude significa a garantia de recursos objetivos para financiar uma nova educação pública brasileira. E o Plano Nacional da Educação garantiu os 10% do PIB brasileiro para ser investido na educação. Foi o avanço possível na comissão. Na verdade, particularmente, ainda defendo que há condições de termos novos avanços. A discussão na comissão especial limitou os 10% à educação pública e à privada. Nós defendemos que os 10% sejam exclusivamente na educação pública brasileira. Aqui, senhor presidente, a gente faz o apelo, como foi feito aqui por outros parlamentares, para que a direção desta casa inclua automaticamente na pauta deste plenário o debate sobre o Plano Nacional da Educação, para que a gente possa avançar e superar essa etapa. Para que a gente possa chegar junto aos estados e municípios com um novo formato que oriente a construção de uma educação pública de qualidade, que é um direito do cidadão brasileiro. Então, peço... Para concluir, senhor presidente, peço a prioridade dela na pauta aqui do Poder Legislativo. E aproveito também, senhor presidente, para rapidamente parabenizar também os servidores do IBGE. Hoje o governo federal anunciou o recuo que ele tinha feito da suspensão da divulgação da pesquisa da PNAD, que tem reflexo também no debate das políticas públicas brasileiras e, em especial, a educação. A presidente do IBGE anunciou ontem que vai voltar a divulgar os dados da PNAD. Isso é fruto, sobretudo, da capacidade de organização dos servidores, dos técnicos, daqueles que fazem o IBGE, que manifestaram a sua indignação com a ingerência política que foi feita naquele órgão para que escondesse os dados do aumento de desemprego no Brasil. Peço por fim, senhor presidente, que divulgue na voz do Brasil esse nosso pronunciamento. Obrigado.